Música 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 Que aprendamos em Santo Antônio a buscarmos sempre e acima de tudo e a viver neste mundo a vida nova do cristão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Música 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 Quero aqui agradecer, agradecer de coração o nosso padre Pedro. Deixando meu forte abraço e meu aperto de mão a ele. Música 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 Você sempre vê o certo e o sem fim Nossa vida comunitária Arrependada pelo sacramento A tribunha grave é o mundo real A oprimência dos mandamentos Eis o meu louco, calma e morreu Eis o meu sangue, calma e bebê Fazer isso em memória de mim Hoje sempre vê o certo e o sem fim Saciar-nos para o objetivo De uma nova evangelização Nessa terra se exulta a dor Na busca de outros que são Eis o meu louco, calma e morreu Eis o meu sangue, calma e bebê Fazer isso em memória de mim Hoje sempre vê o certo e o sem fim Para celebrar a festa Vamos fazer uma refeição Nunca traga a mão e viva a língua De quatro para a salvação Eis o meu louco, calma e morreu Eis o meu sangue, calma e bebê Fazer isso em memória de mim Fazer isso em memória de mim Hoje sempre vê o certo e o sem fim Toda a comunidade É chamada a exaltar A palavra do bambu e do cinto Outra vez para se alimentar Eis o meu povo, calma e morreu Eis o meu sangue, calma e bebê Eis o meu sangue, calma e bebê Hoje sempre vê o certo e o sem fim O meu sangue, calma e morreu Toma e bebê Fazer isso em memória de mim Hoje sempre vê o certo e o sem fim Saciados para o objetivo De uma nova evangelização Com as vendas, as pessoas e a dor Da busca de outros que são Eis o meu sangue, calma e bebê Eis o meu corpo, calma e morreu Eis o meu sangue, calma e bebê Fazer isso em memória de mim Hoje sempre vê o certo e o sem fim Dar a beleza da vida Presente o amor inigual Pensar o teu corpo escolhido Senhor, vem lindar-nos do mal Vem lindar-nos teu filho, Senhor No centro do mal e no rio Que a força resídua o santo Unir o teu corpo a mim Falar do teu filho as nações Que vem com o rei que me fez Que salve o teu corpo escolhido Senhor, vem lindar-nos do santo Que vem com o teu filho, Senhor No centro do mal e no rio Que a força resídua o santo Unir o teu corpo a mim Viver o perdão sem medida Viver o perdão sem medida Ser que sentar a condenar Missão do teu corpo escolhido Senhor, vem lindar-nos do santo Vem lindar-nos teu filho, Senhor Sustento do mal e no rio Que a força resídua o santo Unir o teu corpo a mim Vem lindar-nos do mal e no rio Que a força resídua o santo Vem lindar-nos do mal e no rio Que a força resídua o santo Unir o teu corpo a mim Vem lindar-nos do mal e no rio Buscar a verdade e a justiça Nas guerras brilhar como a luz Que são o teu corpo escolhido Senhor, nos carros rumos Vem lindar-nos teu filho, Senhor Vem lindar-nos do mal e no rio Que a força resídua o santo Unir o teu corpo a mim Vem lindar-nos do mal e no rio Vem lindar-nos teu reino de paz Missão do teu corpo escolhido Senhor, nos carros resídua o santo Vem lindar-nos teu reino, Senhor Sustento do mal e no rio Que a força resídua o santo Unir o teu corpo a mim Vem lindar-nos do mal e no rio Vem lindar-nos do mal e no rio Vem lindar-nos do mal e no rio Que a força resídua o santo Vem lindar-nos teu reino, Senhor Vem lindar-nos teu reino, Senhor Vem lindar-nos teu reino, Senhor Sustento do mal e no rio Que a força resídua o santo Unir o teu corpo a mim Vem lindar-nos teu reino de paz Sustento do mal e no rio Que a força resídua o santo Unir o teu corpo a mim Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Que amor ternura Pai, Filho e Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs, aleluia do Senhor Seja sempre a vossa força Vem lindar-nos teu reino de paz Que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva 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 Amém. 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 Amém.